Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das artes, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu ir pro crime de otário Vi cinco pretos na favela virar empresário Eu tô faz se minha mãe já chorou, seu sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ, nave rebaixada O jet não engate, dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Nas sacadas mudando, tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador claro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champ, nave rebaixada O jet não engate, dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estão no mundo Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estão no mundo